Galera, hoje eu vou falar, o vídeo é sobre essa cartinha que a gente recebe da prefeitura, né? Pra gente preencher o formulário pra fazer a reserva pra receber a vacina contra o Covid, tá? Então chegou o meu e do meu marido aqui, só que eu já recebi a primeira dose pela fábrica onde eu trabalho e a segunda dose eu recebi lá, na verdade eu não preciso, tá? Preencher tudo isso daqui, né? Quem recebeu pela fábrica tem que guardar esse aqui e passar, né? Ou pra fábrica ou pra empreiteira, né? Porque precisa depois ter um contato aí de uma confirmação que você está recebendo pela fábrica, né? A vacina, tá bom? Mas o meu marido, ele não vai receber a vacinação pela fábrica, né? Então ele vai fazer pela chamada da prefeitura mesmo. Mas eu vou fazer uma simulação aqui, tentar explicar como que faz, porque um seguidor meu pediu pra eu estar explicando. Eu acho que algumas pessoas estão encontrando dificuldade, eu entendo, porque eu teria bastante dificuldade. E aí, gente, eu tentei deixar o mais explicadinho possível, né? Então, vem aqui alguns papéis explicativos e tal, né? Que nem, por exemplo, tem esse questionário, tá todo em japonês. Eu vou deixar aqui esse questionário em português. Vocês podem printar a tela, mas... Eu também vou deixar no link abaixo pra vocês poderem abrir e ver em português. Aí vai dar pra vocês já responder, tá? Aí tem esse papel aqui, ó, que é muito importante, porque nesse papel vai colocar o selo do comprovante da vacina que você vai tomar. Então é muito importante esse papel, não pode perder, tem que reservar ele. E nesse papel aqui, nesse campo aqui em cima, estão os seus dados, que é o seu ID, que é o número do seu ID e a senha de quatro dígitos, que você vai precisar toda vez que você for entrar na página ali, né, do seu cadastro e tal, pra fazer reserva e tudo mais, né? Você vai fazer reserva pra primeira dose, depois terá que fazer reserva pra segunda dose, tá? Agora, esse papel aqui, né, gente, esse papel aqui tem esse código, né? Esse código aqui leva vocês para um vídeo explicativo no YouTube que eu vou colocar logo em seguida, né? Que eu tentei, assim, vendo dá pra fazer, mas caso você tenha dificuldade, eu tentei meio que narrar em português o que está pedindo, né? E eu escrevi umas legendas em português, assim, na medida do possível, né? Pra poder ajudar caso você tenha dificuldade, se isso facilitar, você deixa no comentário aí se te ajudou em alguma coisa, né? Tentei ajudar, né, gente? E esse aqui, esse código é pra você, sim, a gente entra nesse código aqui pra fazer o cadastro, né? Pra poder preencher, pra preencher, pra fazer reserva pra receber a vacina, tá bom? Então, vamos lá, o vídeo é isso que eu vou seguir. Ah, sim, e antes do vídeo, né, gente? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal e se você gostou, deixe seu gostei e compartilha, né, com as pessoas. Se você assistiu, achou que é uma boa informação, compartilha com seus amigos, né? Eu espero que ajude, ok? Então, meu marido vai me ajudar. Então, kengo... Minani, tutsu da roxi, yorishiku nigashimasu. Ai, tentivo desu. Então, vamos lá. Logo em seguida, agora, o vídeo explicativo. Assim que você entrar na página, eles vão pedir pra você ler. É só deslizar, né, a tela e nesse campo você tem que colocar o número do seu ID e a senha que vai estar dentro desse envelope. Nesse papel aqui, nesse campo aqui que está em vermelho, está os seus dados, tá? O seu ID e a senha de quatro dígitos. Então, você tem que colocar, confere direitinho pra não ter erro, tá? E a sua senha e depois é só clicar nesse botão azul para confirmar. Nesse campo, você deve preencher com o seu endereço de e-mail. E embaixo é o mesmo endereço, apenas para confirmar o endereço de e-mail que você deixou, ok? Para confirmar tudo isso, clique em OK. Logo em seguida, verá uma mensagem dizendo que você deve conferir o seu e-mail. Eles vão te mandar um e-mail. Verifique o recebimento dos seus e-mails. E a tela varia conforme o seu smartphone ou o seu computador. Clique nesse link azul e faça o login em 24 horas. Nesta página, você vai precisar novamente de colocar o número do seu ID e a senha de quatro dígitos. Aí você vai clicar em login e vai aparecer esta tela. Preencha o seu nome, número de telefone e endereço, apenas esses três itens. E clique no botão azul à direita. Clique em OK para confirmar as informações. Vai informar que atualizou a página e você vai clicar para sair neste botão. Aqui na sua página, este botão é para você fazer a reserva ou alterar a reserva. E este botão é para você selecionar o local que você vai receber a vacina. Não insira nada no campo de entrada e toque no botão para pesquisar. Uma lista de local de vacinação será exibida. É só clicar no círculo do lado esquerdo do local desejado. Depois, role para baixo e clique no botão azul para reservar. Um calendário será exibido. Você deve escolher uma data disponível. Clicar em cima para reservar. As datas disponíveis estarão representadas por um círculo ou triângulo. Os horários disponíveis serão representados por um círculo ou triângulo. Então, escolha e reserve. Verifique todo o conteúdo preenchido e toque neste botão para confirmar. Em seguida, você poderá também fazer a reserva da segunda dose com o mesmo passo a passo. Espero que essa explicaçãozinha que eu preparei e ajude você. E a segunda reserva, gente, é o mesmo passo a passo, tá? Para você fazer a segunda reserva. E na segunda reserva também, eles falam que pode mudar o local, né? Para você receber a vacina. Aí, você tem que ver a disponibilidade e tudo mais, né, gente? Tem sempre que ver a disponibilidade, porque é muita gente e coisa e tal. Tá bom? Bom, e para quem me perguntou, a vacina que eu tomei é a Moderna, né? Eu vou tomar a segunda dose, a primeira dose. Não tive reação nenhuma. A segunda dose promete. Os amigos que tomaram a segunda dose tiveram reação do tipo... É, sim, febre, né, indisposição. Ficou bem disposto, não conseguiu nem trabalhar. Mas passa, mas passa, né? Espero que esse vídeo ajude vocês. Então, obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.